Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, estamos saindo aqui do escritório Vamos lá na Zucarolio, vamos trocar o óleo do Sandero Pra gente tá indo pra Barra Bonita E o óleo, falta pouco pra vencer, mas como a viagem é longa a gente já vai aproveitar E eu vou mostrar pra vocês também um pouco de como que é a estrutura deles lá e a troca de óleo, beleza? Então, fideliza no like, compartilha com seus amigos e vem comigo Chegamos aqui, ó, tá colocando o carro no elevador já Vamos fazer a troca de óleo aí, né? Filtro Aproveitar pra ver esse protetor aqui que tá fazendo barulho E a chuva caiu lá fora Caramba, hein? O cara arrumou até o parafuso que tava espanado ali, hein? Cê é louco, hein? Aí o cara é zica demais, hein? Tá sofrendo Pô, aí eu vou filmar falando que o cara é zica e cê dá uma dessa, velho Põe o bagulho ao contrário, mano F***, mano, aí cê é meio f***, cara, velho É um bagulho Cês viram aí como é que tava, né? Isso aí eu chamo de capricho, ó O cara não precisava fazer isso, tá ligado? Mas o cara faz porque, mano É o trampo dele, né, mano? Tipo Mostrou Tipo, deixou o trampo dele mais da hora ainda Não custou nada E olha só Entendeu? Lugar assim que cês tem que dar valor, né? Aí, galera A nave, hein? É isso, ó Então, já ficou a indicação pra vocês aí Lembrando que tá na descrição do vídeo aí Pra vocês procurarem Também tá na descrição o vídeo Né? Então, muito simples, ó Cê vem aí Olha a infinidade de marca de óleo que tem aí pra você colocar Tem até o óleo ali que diz que é o pica das galáxias ali Não sei o que Oito e cem aqui, ó Tá, ó Pra galera dos carros de corrida aí, ó Esse é o óleo, ó Pesquisa aí que cês vão ver Aqui tem, ó Ó, filtro Tem tudo, mano Só cês vim aí que é zico o bagulho, hein? Aff, maria Tá aí na descrição, galera E tá aparecendo na tela aí também pra vocês Então, facinho